Abrindo a segunda rodada do Campeonato Goiano, Anápolis e Vila Nova empataram por 1x1 no Estádio Jonas do Aste neste sábado. Ariel abriu placar para o Anápolis aos 25 minutos da etapa inicial. João Lucas descontou para o Vila aos 35 minutos do segundo tempo. Neste domingo, cinco partidas serão realizadas pela segunda rodada. Atlético e Goiás realizam o primeiro clássico da temporada no Estádio Antônio Ascioli, às 10h30 da manhã. No período da tarde, Aparecidense enfrenta o Goianésia, Crack recebe o Iporá, Goiânia joga contra o Grêmio Anápolis e fechando a rodada, Morrinhos recebe o Inhumas.